Em reunião por videoconferência, o vereador Ivan Moraes falou sobre o processo de discussão do primeiro plano decenal para a primeira infância e também leu uma carta subscrita por várias instituições. Eu acompanhei muito de perto as discussões do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, compreendo que muitas das questões não foram contempladas, inclusive essa questão dos ADES que nos procuraram também de forma extemporânea, mas eu conversei e admito que podemos inclusive mudar posteriormente essa legislação para que se adeque também aos ADES. Mas fui um dos que assinou a emenda proposta pelo vereador James Fora, mas compreendo que com pouco tempo que a gente tinha, a partir da movimentação desse grupo, ficou difícil a gente chegar no acordo do texto ideal que poderia compor essa redação. Reitero, o conteúdo da carta que li é subscrita por diversas organizações da sociedade civil e informa a todos e todas que todo esse conteúdo trazido na carta foi transformado em 31 emendas do nosso mandato, como a própria carta especifica. Nós participamos de intensa discussão, não apenas nas últimas semanas, mas durante todo o ano, reconhecemos, concordamos, abraçamos todas as críticas feitas a partir dessa carta por todo o processo. Nossas emendas, algumas delas inclusive visavam a supressão dos artigos que essa carta considera problemático, encaminham a vossa excelência já informando que também encaminharei essa carta à comunicação da casa, pedindo que seja dada visibilidade a ela, pois ela indica necessidade de muita atenção dessa casa. Nos manteremos atentos e fiscalizando para que esse plano não se torne um cheque em branco que permita a terceirização e a privatização da atenção à nossa primeira infância. O vereador Jaime Asfora também falou sobre o assunto. Vereador Ivan Moraes, parabéns pela sua fala. Quero dizer, vossa excelência, que é uma pena, porque esses profissionais que merecem todo o nosso apoio estão excluídos do plano direcional da primeira infância.